Hoje a intenção é a gente começar a mostrar como é que são feitos alguns cálculos no AWK, mas também a gente precisa ver algumas outras possibilidades e tal, a gente não vai direto aos nossos cálculos. Tem um exercício lá no nosso site, blauaraújo.com.br, que ali são vários, mas o último eu gostaria de mostrar aqui hoje como funciona, que é basicamente pegar uma tabela e fazer cálculos em cima dos dados que estão nessa tabela. Então, para evitar de ficar espirrando, tossindo ou então mostrando a minha cara de mal-estar aqui na câmera, o que eu vou fazer é deixar no terminal, vocês vão me desculpar então, né? Deixar no terminal uma parte do tempo e a gente vai trabalhando assim, ok? Então, bora lá. Pronto, aqui está. Isso aqui foi onde a gente parou na semana passada. A gente fez a impressão, basicamente, em vários pontos do código, em vários pontos do script, para demonstrar como funcionavam as regras especiais. As regras begin, a regra sem regra, o beginfile, endfile e end. Maravilha! Eu vou começar com algo bem simples. Eu vou remover, inclusive, essas linhas aqui e vou fazer uma pequena alteração no nosso Salve Simpatia. A intenção aqui é que a gente seja capaz de informar um nome ao script. Quando a pode passar dados para um script, seja em AWK, seja em Shell, seja um programa em C, enfim, a gente está falando de várias possibilidades. O AWK, por padrão, já trabalha com uma dessas possibilidades, que foi aquela que eu mais mostrei aqui e por aqui, que é a leitura de dados que ele recebe pela entrada padrão. Portanto, os fluxos de dados. Pode ser por um redirecionamento de leitura, pode ser lendo um arquivo, porque internamente isso também é pode ser a leitura de fluxos de dados ou pode ser por um pipe. Se é a leitura de fluxos de dados, em todas essas situações, trata-se da leitura de um arquivo. Nem que esse arquivo seja um dispositivo de teclado, né? Que é o dispositivo conectado à entrada padrão por padrão. Nós brincamos com isso, demonstrando, inclusive, aqui de brincadeira, um tipo de grepe interativo. Quando a gente está trabalhando com arquivos, a gente não pode, a gente não pode não, a gente até pode, a gente não tem acesso a esses dados na regra begin. Então, eu vou tirar esse begin daqui e vou colocar a regra sem regra, que é aquela que vai ler qualquer coisa que venha da entrada padrão. E eu vou colocar aqui entre o salve e a exclamação, vou deixar esse espaço e vou inserir aspas, né? Porque as aspas são delimitadoras das streams que vem antes e que vem depois. E aí eu vou colocar esse cifrão também, como a gente viu na aula anterior, é a notação utilizada pelo AWK para representar números de campos. Então, aqui eu vou utilizar o dado no campo 2, porque nós vamos trabalhar ainda com aquele arquivo de nomes para essa pequena demonstração. E eu vou alterando essa demonstração aos poucos para apresentar as outras formas de passar dados para o script em AWK. Então, beleza, eu vou salvar e vou passar para o outro terminal. Esse script que é o mesmo da semana passada, veja que ele é script.awk, então é ele que eu vou executar na linha de comandos. Então, ponto barra script.awk e eu vou informar aqui como o primeiro argumento o nome do arquivo. Veja isso que eu acabei de dizer. Primeiro argumento, ok? Depois você vai entender porque eu disse isso. Veja, o nome TXT. Nomes TXT. Este aqui, então, é o argumento que eu estou passando para o meu script. Em que consiste este argumento? consiste em uma palavra que expressa o quê? O nome de um arquivo. O arquivo que eu quero que o meu código leia. Então, beleza. Nomes TXT. Teclando Enter, veja que eu tenho Salve Alfred, Salve Peter e Salve Brian, que são os três nomes nomes do arquivo nomes TXT, assunto já da aula passada. Agora, repare que eu tive aqui duas quebras de linha, né? Porque o print já inclui uma quebra de linha e eu deixei ainda assim aquela quebra de linha que nós utilizamos no finalzinho da aula passada. Então, eu não preciso dela, né? Então, só vou salvar e vou passar novamente para o terminal, vou limpar e vou executar novamente. Então, aí está Salve Alfred, Salve Peter e Salve Brian. Isso nós já vimos a exaustão nessas duas primeiras aulas, né? Que foi dividida em três partes lá no YouTube. Mas, e se eu quiser fazer algo assim? Por exemplo, ponto barra, script e passar o meu nome ou o nome do nosso amigo aqui que acabou de chegar, o Krebsuma ou então o do Rian, botar o meu nome, né? Para não criar problemas de direitos autorais, créditos de imagem, enfim. Então, aí está. Opa, opa, o que que aconteceu? Erro fatal. Não foi possível abrir o arquivo Blau, porque este argumento não é o nome de um arquivo. Então, se eu não vou ler um arquivo, se eu quero fazer algo com este argumento, não pode ser nas cláusulas que leem arquivos. Como, por exemplo, a cláusula, a cláusula, eu insisto com cláusula por causa do case, mas eu quero dizer a regra sem regras, que é exatamente que a gente está usando por enquanto. Esta regra requer um arquivo para que a leitura seja feita. Então, eu vou repetir esse meu código aqui, só que utilizando a regra begin. Então, erro eu já não terei. Vamos ver o que acontece. Então, ó, vou salvar, passar para o terminal, vou limpar e vou executar novamente. Desta vez, não deu erro, mas eu não tenho um campo 2 para imprimir aqui na saída. Então, aqui ainda falta alguma coisa. Eu preciso deste argumento. E eu vou abrir aqui rapidinho o nosso overlay para fazer uma explicação super rápida. Veja, tudo que a gente escreve na linha do comando corresponde a algo na estrutura de dados que o sistema operacional monta para administrar a execução de programas. Essas estruturas são chamadas de processos. Então, tudo que está na linha de um comando corresponde a algo no processo que será iniciado para executar alguma coisa. E é isso que está acontecendo aqui. Quando eu digito, por exemplo, exemplo, é script awk e eu escrevo um argumento qualquer. Ok? Aqui eu estou invocando um executável e todos os dados que vem depois aqui, a menos que eu tenha operadores do shell, serão seus argumentos, todas as palavras. Então, argumento, argumento 2 e assim sucessivamente. Então, esses argumentos, o que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com essas palavras que vem depois da invocação de alguma coisa na linha do comando? Essas palavras são passadas para o processo que será iniciado. Aqui no meu script em awk eu tenho um código que é escrito em texto. Texto não é executado pelo sistema. Texto, quando a gente tem algo executável em texto, normalmente é porque a gente tem um interpretador desse texto. E é exatamente esse interpretador que será executado no sistema e com certeza terá associado a ele um processo. Então, de quem será o processo iniciado quando o meu script for executado? o processo do interpretador awk. Então, é o programa awk sendo executado para interpretar o meu código. Maravilha! E essas palavras que vierem depois da invocação serão passadas para este novo processo como argumentos. Onde? Bom, eu vou falar superficialmente porque no nosso curso Shell Script Descomplicado, que também está aí com uma super promoção em agosto, eu explico isso detalhadamente também. E eu disse também porque não é algo, não é um conceito novo para gente aqui que acompanha o meu trabalho, né? O processo você pode entender, tá vendo essa prateleira aqui atrás de mim? Pois é, entende como se fosse uma prateleira dessa só que na memória, uma regiãozinha na memória que o sistema dá para o programa, para enganar o programa, dizendo que ele tem acesso à memória inteira, mas ele só tem acesso a essa estantezinha aqui, tá? Enfim, no topo ali dessa estante, aliás, vou começar de baixo, na parte mais baixa da estante, na prateleira mais baixa, fica o código do programa. Acima vem alguns dados do programa, alguns dados que vão ser trabalhados dinamicamente, entrando e saindo informação, reservando o espaço e limpando essa área utilizada. Vai ter ali também na a região intermediária, tudo quanto é biblioteca, de que o programa precisa para trabalhar, enfim. E lá no topo da estante, na prateleira mais alta, fica uma coisa que a gente chama de pilha. A pilha é onde dados de funções do programa e dados da inicialização do programa são registrados. Entre eles, os argumentos. A maioria das linguagens de programação tem uma forma da gente acessar esses argumentos. No shell, a gente acessa através dos parâmetros posicionais, que é quando nos nossos scripts, a gente expande, por exemplo, o primeiro argumento com cifrão 1. O cifrão 1 é o primeiro parâmetro posicional. O segundo argumento será o segundo parâmetro posicional e assim por diante. Aliás, tem um argumento de número zero também, ou parâmetro no shell, que é o próprio nome utilizado para iniciar esse processo. Neste caso, o nome do meu script será esse argumento zero, será esse parâmetro zero, se eu estiver no shell. Agora, como eu estou no arquivo AWK, eu posso fazer uma analogia um pouco melhor para quem tem uma certa noção da linguagem C, da linguagem PHP, que também tem relação com a linguagem C e trabalha da mesma forma, esses conceitos, que é o conceito do vetor, da array, da matriz argv. Argv vem de vetor de argumentos. Deixa eu digitar aqui. Eu estou falando de argv, que é um vetor. E se é um vetor, o que é um vetor? É um tipo de dado que você, onde você pode associar, criar associação com vários outros dados. Então, é o identificador, argv, e a partir dele eu posso associar diversos dados. Esses dados, como a gente está falando de vetor, vão receber índices. E esses índices vão começar de zero, depois, incluindo um novo elemento, vai para um, dois, ou então aleatoriamente em locais que a gente mesmo quer estabelecer. Mas, como a gente está lendo o que veio da linha do comando, portanto, os argumentos que foram passados para o processo, aqui a gente está falando dos índices que vão de zero, que a gente escreve assim entre colchetes, até o último deles. Nesse caso, teria o argv zero, que é o nome do script, argv1, argv1 e argv2. Então, logo no comecinho, no topo da pilha, assim que o programa é iniciado, a gente vai ter essas informações. Só que não é exatamente a primeira coisa. A primeira coisa não vai ser essa lista a lista de argumentos, a lista de parâmetros, ou o vetor de parâmetros. A primeira coisa que a gente vai ter lá é a quantidade de parâmetros, que é argcount ou argc, que também é utilizado com este nome na linguagem C. Diferente do argv, o argc não é um vetor, é uma variável escalar, que é a variável que a gente usa para acessar, aí sim, o primeiro dado que está na pilha do processo, que é a quantidade de argumentos. Depois disso é que vem os argumentos propriamente ditos. Então, este conjunto de informações, nas nossas linguagens mais populares, vocês vão encontrar uma forma de acessar. E no AWK é com esses nomes mesmo, e é assim, em maiúsculas. Então, fica bem fácil da gente acessar. Então, veja só. Se eu tenho aqui o argumento 1, como que eu vou acessar esse dado? Através de argv1. Se eu tenho aqui um segundo argumento, como que eu vou acessar esse dado? Através de argv2. Se eu tenho aqui o nome utilizado para iniciar o programa, para onde que eu vou, onde que eu vou poder acessar este nome? Aqui em argv0. E se eu quiser saber a quantidade total de argumentos? Eu acesso a variável argc, que neste exemplo aqui, obviamente terá três argumentos, 0, 1 e 2. E é exatamente isso que eu terei ao acessar os dados nessa variável. Esse conceito básico, isso aqui não tem a ver só com a AWK, então eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, porque vale para qualquer linguagem de programação, tá? Vale para qualquer programa. todo programa, quando é iniciado na memória, através de um processo, tem acesso a esses dados. Recebe esses dados. Se o programa vai fazer algo com eles, é outra história. Nós brincamos aqui durante três horas das três partes das aulas anteriores e sequer nos demos conta de que isso estava ali à nossa disposição. Mas o AWK sabia, porque neste exemplo que a gente fez anteriormente, que tinha o nome de um arquivo, o AWK estava esperando que a partir do argumento 1, ele recebesse o nome de arquivo para poder acessar. Então, a gente indiretamente acabou usando esse conceito, sem saber que a gente também poderia utilizar nos nossos scripts em AWK. Muito bem, eu estou dizendo isso justamente porque a gente pode utilizar. Então, veja, eu vou repetir aquela tentativa anterior de passar o meu nome, por exemplo, Blau, e ler este dado lá no meu script em AWK. Vamos ver se isso é possível, tá? Eu estou aqui chutando. O que eu disse para vocês, o primeiro argumento está onde? Vamos botar aqui, ó, argv1, né? Primeiro argumento. Eu posso até brincar um pouco mais dizendo assim, um salve do script e aí vamos fazer uma concatenaçãozinha aqui, ó, argv0, ok? E aí vem o argv1. Então, o que eu espero encontrar aqui impresso? Um salve do script, script.awk, Blau. Tá certo? Vamos ver se isso funciona? Talvez funcione, talvez não funcione. Então, ó, aqui ó, muito bem. Funciona sim, tá? Se a gente falou que funciona, funciona. Ah, mas olha só o que aconteceu. Como a gente fez aqui o script em AWK e tal, o nome utilizado para iniciar o meu interpretador foi o próprio Gawk. Eu especifiquei isso na hashbang. No shell é que a gente vai ter .scriptawk e isso funciona com essa informação do nome do script no shell. De qualquer forma, tá aqui. Então, um salve do script Gawk, Blau. Funcionou perfeitamente? A gente acessou os dados do vetor de parâmetros, do vetor de argumentos. Se eu quisesse saber a quantidade de argumentos, voltando aqui para o nosso script, né? Um salve, eu vou tirar isso aqui, já que ele tá pegando o Gawk que eu usei aqui, ó, tá vendo? Por isso que veio o Gawk. É que o shell processa essa informação antes de disponibilizar nos parâmetros posicionais. O AWK não. Então, ó, um salve do Gawk, Blau, 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 Blau. Aí eu vou colocar aqui, posso fazer em outro print, mas eu vou completar aqui mesmo, né? Eu vou dizer assim, você invocou o script com, e aí vamos completar argumentos. Só para deixar bonito, ó. Vamos colocar aqui primeiro o argc, antes que eu me esqueça. E aqui eu vou botar uma quebra de linha, só para deixar bonito. Ok. Maravilha. Vamos salvar, vamos para o terminal. Vou limpar e vou executar novamente. Aí, ó, dois argumentos. Vou corrigir ali um errinho na falta de um espaço. Aqui, ó. Deixa eu salvar, passar para lá. Então, tá aqui, ó. Agora sim, você invocou o script com dois argumentos. E se eu chamasse assim, ó, Blau Araújo? Olha, um salve do Gawk, Blau. Você invocou o script com três argumentos. Mas cadê o Araújo? Ora, tá lá na pilha da memória do processo que executou o meu script. Só que eu não fiz nada com isso. E tudo bem. Tranquilo. Mas se eu quisesse ver o nome completo com o script do jeito que tá? Bom, eu tô acessando o argumento de índice um. Então, eu preciso passar esse Blau Araújo como um argumento só. Então, aqui está um argumento só. E aí, um salve do Gawk. Blau Araújo, você invocou o script. Agora, ó, com dois argumentos. Se vocês tinham dúvida, agora eu acho que não resta nenhuma. Toda vez que a gente coloca palavras entre aspas duplas, aspas simples, ou então faz algo assim, né? Aqui nesse espaço coloca uma barra invertida. O que a gente tá fazendo é remover o significado de certos caracteres que o shell não tem nada a ver com a WK. O shell interpreta como separador de palavras. E se vai separar palavras, vai determinar a quantidade de argumentos. Então, uma coisa tá ligada a outra. No momento que eu coloquei essa barrinha aqui antes desse espaço, esse espaço passou a ser um carácter comum e não mais o separador de palavras do shell. Portanto, do B de Blau até o O de Araújo, eu tenho uma palavra só. Palavra pro shell é um conceito também. Significa isso. Uma cadeia de caracteres delimitada por metacaracteres do shell. Ou seja, por caracteres que separam palavras. Como espaço, tabulação, quebra de linha, os operadores do shell. Tudo isso separa palavras na linha de um comando. Ok? Por isso que conhecer o shell vem antes de você conhecer linguagem C. Vem antes de você conhecer a WK. Vem antes de você conhecer SED, GREP. Vem antes de você executar até aquele LS, traço LA que você faz todo dia. O shell é essencial. Porque não se trata de você decorar comandos, mas você entender o mecanismo para criar os seus próprios comandos. Não ficar na dependência de terceiros. Ok? Boa pergunta, Rian. O Rian tá perguntando assim, argc e argv são variáveis de ambiente destinada no início do processo? Não. Não são. Primeiro que não existe variável de ambiente. Eu falo isso sempre nos cursos. A variável, o ambiente, assim como os argumentos, estão ocupando um espaço na memória do processo que está sendo iniciado chamado ambiente. Existe uma coisa chamada ambiente. Quando um processo é iniciado, o nome do vetor que será criado para receber os dados que foram exportados. Esse é o nome. Exportados de um processo. Para outro, esta variável, este vetor, se chama ambiente. Em inglês, é claro, environment. Ok? Então, existe um local no topo da prateleira também, logo depois da quantidade de argumentos e do vetor de argumentos, chamado ambiente. É igualzinho em termos de estruturas de dados aos argumentos, mas é uma coisa totalmente diferente. O que há ali é uma outra coisa diferente. E nós vamos ver, inclusive, como que a gente exporta valores através do uso deste vetor ambiente. Por enquanto, a gente está aqui só num vetor de argumentos. Mas é uma boa pergunta. Foi muito bem pensado. Eles são vizinhos na memória, mas são duas coisas diferentes. Isso! São dois vetores diferentes. Cada coisa na sua prateleirinha do processo. Ok? Então, entenderam a ideia de como a gente pode passar argumentos para o script. Mas, enfim. Agora eu vou deixar bonitinho, sim. Só para arrumar, porque vai começar a ficar comprida a coisa. Então, isso foi só para vocês verem que aqui é print. Tá? Não mudei nada. Só estou dando dois prints e vejam só. Beleza. Isso está legal. Agora, uma situação muito comum. Eu quero executar esse meu script dessa vez. Já brincamos aqui com salvo simpatia à vontade. Bastante, né? Mas, olha só. Dessa vez, eu quero executar o meu script para que ele execute uma tarefa específica usando um arquivo específico. que, no caso, será compras um txt. Um salvo do gauque para compras um txt. Ainda está ali, né? Você invocou o script com dois argumentos. Tranquilo. Mas, o ponto aqui é que eu quero que meu script leia esse arquivo. Mas, eu não quero executar o meu script com esse argumento. Eu quero executar apenas assim. Como eu posso fazer isso? Diferente do shell, que os parâmetros posicionais são controlados pelo próprio shell, aqui no AWK a gente pode manipular as variáveis, os vetores de argumentos e a variável da quantidade de argumentos. A gente pode manipular tranquilamente. Então, você já deve estar desconfiando aí. Deve estar bolando uma forma baseada no que a gente acabou de dizer. Então, eu vou fazer aqui como você faria, que eu imagino que você já tenha pensado nisso. Eu só vou confirmar para você o que você já deve saber, né? Primeira coisa que a gente vai fazer. Passar para o argv1, ou seja, argumento 1. Não foi nisso que você pensou? Então, argv1, você atribui o nome do arquivo. Olha que legal, né? E aí, é entre aspas duplas por se tratar de uma string. Então, é compras1.txt. Eu acho que era isso, né? A gente pode tentar ver se tá... Não, não tem porque tá com esse espaço aqui. Agora deve ir, ó... Não, não tem como completar. Então, eu acho que tudo bem se não for, depois a gente corrige. Ok? Então, o primeiro argumento agora é compras1.txt. Ah, então, beleza. Vamos chegar aqui embaixo, vamos criar agora a nossa regra sem regra, porque eu acabei de informar para o meu script que ele recebeu um primeiro argumento, e esse primeiro argumento é o nome de um arquivo. Então, vou fazer aqui apenas print. Ok? É claro que... Enfim, é isso que a gente quer fazer. Eu não sei o que tem no arquivo, só quero que imprima a linha toda. Então, beleza. Ó, vou salvar, vou mudar aqui de área, vou limpar, e ó, eu vou executar sem nenhum argumento. E ali ele ficou esperando eu digitar, ó, como se não tivesse passado internamente para o meu script o nome do arquivo como um argumento. O que será que aconteceu? Bom, muito simples. O que aconteceu aqui, se eu fizer aqui agora essa impressão, você vai entender, ó, print argc. Então, vamos executar novamente para ver o que vai aparecer ali, ó. Ó, executando. Veja, um argumento. O processo que está executando o meu script, por enquanto, sabe que eu tenho apenas um argumento. Que argumento é esse? O argumento de índice zero, o próprio nome do script. Ok? Na verdade, o próprio nome do awk, né, do executável. Enfim, é isso. Então, eu só tenho um argumento. Para o awk que está executando o meu script, não importa se eu incluir aqui argv1. Ele só tem um argumento para ler e é o seu próprio nome. Tá? Porque ele só recebeu um na inicialização. Então, o que eu preciso fazer é aumentar a quantidade de argumentos na variável argc. E aí, eu vou fazer aqui antes para a gente ver, ó. Aliás, eu vou fazer depois desse print, ó. Vamos colocar até aqui uma legendinha, né. Então, é antes. Beleza. E aqui eu vou fazer print. Ah, ele podia ter copiado, né. Enfim. Depois. Eu vou imprimir também argc. E aqui no meio, né, é claro, eu vou mudar o argc. Então, argc vai ser igual a 2. Fazendo isso, o awk saberá que eu tenho dois argumentos e eu já poderei ler o argumento de índice 1. Além, é claro, do argumento de índice 0. Vamos ver o que acontece agora? Deixa eu dar um Ctrl D para encerrar aqui. Executar novamente. Olha lá. Tudo perfeitamente funcional. Antes, eu tinha um argumento. Depois de manipular a variável argc, eu passei a ter 2. E aí sim, o meu script, o awk, pôde interpretar aquele valor que estava no argv1, né. Que era o nome do arquivo, que está aqui. E ele foi lido. Então, é assim que a gente faz várias coisas relacionadas a argumentos. Nós vimos lá em cima que eu poderia imprimir, por exemplo, um salve com um dado qualquer. Eu poderia passar esse dado para ser processado também. Poderia passar aqui uma conta, né, de uma expressão aritmética para fazer uma calculadora. Várias finalidades. Porém, a utilidade principal aqui é quando a gente vai processar arquivos específicos. Isso é uma situação muito comum. Eu já sei quais são os arquivos que eu quero ler e onde eles estão. Então, eu passo isso como argumentos adicionais aqui no Begin para o meu script. Esse é o ponto sobre o uso de argumentos. Eu não vou trabalhar ainda no nosso problema usando a tabela que eu acabei de mostrar para vocês, a tabela de compras. É um exercício bem interessante, um uso bastante típico do awk. Porque eu quero mostrar também outras formas. Por isso que eu vou tirar essa nossa regra sem regra. Porque eu vou só brincar com essas coisas aqui. Ok? Antes então, aliás, antes então de fazer essas impressões todas, a gente já viu o que é. Eu quero voltar com o salve para mostrar um outro conceito de passagem de dados para o awk. Então, aqui ó, salve. E aqui eu vou colocar nome. Posso botar em minúscula, maiúscula, maiúscula e minúscula. A awk não tem convenção quanto a isso. E aí uma exclamaçãozinha aqui. Ok? Mas a variável nome, como que eu vou passar essa variável nome para o meu script? Porque como argumento eu posso até imprimir, né? Aqui ó. É... Aqui em vez de argv1, o que eu quero fazer é imprimir argv1, argv2. Enfim, eu nem sei se eu vou usar tudo isso. Dá para a gente fazer um loop por eles. Mas isso não é assunto para hoje. Por enquanto vai ficar apenas o print e... Argumento 1. E eu vou duplicar essas linhas, né? Então... Fazer pelo menos com três argumentos aqui, né? Então... 2... 3... E aqui também, 2 e 3. Vamos fazer só uma gracinha aqui. Colocar uma linha, tá? Print. E aqui uma linhazinha para separar as informações. Legal. Vamos salvar. Vamos ver o que vai acontecer lá na linha do comando. Lembre-se que agora, se eu quiser imprimir o nome depois do salve, eu vou ter que usar de algum modo, vou ter que definir de algum modo a variável nome. Ok? Muito bem. Então vamos lá para o terminal. Vou limpar. Se eu executar sem argumentos... Eu tenho aqui salve vazio. Antes eu tinha um argumento. Depois foi para dois, porque eu esqueci de tirar essa atribuição que eu fiz aqui, né? Então vamos tirar agora. E vamos corrigir. Então vou aqui. Vou botar quantidade. Só fazer essa mudança aqui rapidinho, tá gente? Tenham paciência comigo. Tá? Quantidade. Legal. Agora sim. Beleza. Aqui a mensagem que eu não tenho ainda como acessar o variável nome. Ela não existe. E aí eu tenho quantidade de argumentos. Argumento 1, argumento 2. Eu só tenho um argumento que é o próprio nome do AWK. Beleza. Gui no AWK neste caso. Maravilha. Vamos passar um argumento agora. Vou botar aqui. Luiz. Nome do meu filho que faz aniversário dia 13 de agosto. Mas aqui ó. Luiz. Ok? Luiz apareceu como primeiro argumento. Mas não foi usado aqui como nome. Nem poderia. O total de argumentos passou para dois. Tranquilo. Vamos botar aqui o nome completo dele que é Luiz Carlos. Que a gente chama de Carlitos, né? Então o Carlitos, o nome completo, Luiz Carlos. E aí eu tenho argumento 1, Luiz. Argumento 2, Carlos. Três argumentos no total. E nada de salve. Seja lá apenas Luiz ou seja lá apenas Carlos. Como que eu posso passar então variáveis para o processo do AWK que será iniciado? Uma das possibilidades é através do ambiente. Não é de ambiente. A gente exporta variáveis para um processo para que essas variáveis vão para o ambiente deste processo. Por isso que eu gosto de dar uma puxada de orelha aí quando o pessoal fala variáveis de ambiente. Existe a variável do ambiente. Existe a variável ambiente que é esse vetor do processo. Mas de ambiente todas as variáveis são. Porque quando você usa de ambiente você está se referindo ao ambiente de dados do processo. E aí toda variável é de ambiente. Quando você fala do ambiente aí sim você está falando daquela regiãozinha da pilha. E não mais de qualquer região do processo que possa conter dados. Então isso aqui é importante a gente ter na mente porque vai ajudar a gente a entender como os mecanismos funcionam. Então sem muita enrolação como que a gente exporta variáveis para um processo. Bom, temos duas formas de fazer isso. Quem cuida disso, quem intermedia esse mecanismo de exportação de dados é o Shell. Então ambos os mecanismos são mecanismos do Shell. Nada a ver com a WK, nada a ver com o Python, nada a ver com a linguagem C, nada a ver com seja lá o que você estiver usando. Primeiro processo para exportar alguma coisa. Você pode criar ou definir uma variável. Um nome e aí você vai colocar aqui entre aspas Luiz Carlos. E aí para que se você fizer apenas assim esta variável só estará disponível nesta seção do Shell que a gente está trabalhando. Para que ela seja exportada para outros processos iniciados aqui nesta seção do Shell, como por exemplo o processo do AWK quando eu executar meu script, a gente precisa colocar essa atribuição como argumento do comando interno export. Maravilha, então export nome igual Luiz Carlos. Beleza, exportei. Quando eu executar o meu script aqui agora, será que eu vou ler esse nome já que a variável nome está lá dentro? Vamos ver o que vai acontecer? Não, ainda não foi assim. Por que? Variáveis exportadas vão parar na pilha do processo e não como variáveis para uso no meu código. Então eu preciso acessar esse identificador dessa variável que foi exportada para o meu programa através de uma outra variável interna aqui do nosso AWK. Vamos verificar que se eu não me engano, porque eu estou tentando lembrar se é environ ou é completa, mas eu acho que é environ mesmo. Aqui com o índice é um vetor associativo. Portanto, as chaves desse vetor são strings. Então eu vou colocar nome. Então aqui ó, vou limpar, executar novamente. Então ó, salve Luiz Carlos. Então eu acessei o dado que foi exportado lá atrás nessa seção do shell, ó, nome igual Luiz Carlos, para todos os processos que eu iniciar a partir de agora. Inclusive isso, não foi só para o meu script. Então tá aqui ó, esse método de exportação de variáveis, torna estas variáveis disponíveis para todo e qualquer processo que venha a ser iniciado. Ele fica aqui no vetor, aí é um vetor que não tem nada a ver com o vetor do processo, mas o shell cria um próprio vetor também chamado environment, onde ele lista isso tudo. E a gente pode inclusive listar quem está nesse vetor executando o utilitário env sem argumentos. E olha aqui em algum lugar, olha aqui, deve estar em algum lugar, não sei onde. Então eu vou repetir. Pipe less para poder rolar. Aqui ó, olha ele aqui ó, nome igual Luiz Carlos. Então essa variável foi marcada para entrar nessa variável environment do shell e depois quando o shell iniciar processos, ela também será mandada. E não vai ser sozinha, vai ser com tudo isso que está aqui ó. Tudo isso vai para o processo, todo o processo que for iniciado, porque tudo isso aqui é variável exportada. Shell, variável shell, window id, Qt accessibility, color term, blá blá blá. O nome de login, a linguagem, o idioma, enfim. A sessão do VTE, que é o terminal virtual, timanx, o painel do timanx. Até o painel do timanx vai para lá. Está vendo ó, onde eu estava anteriormente, qual era o diretório que eu estava, o meu old pwd, quem é o terminal que eu estou usando, timanx e coisas desse tipo. Inclusive o último argumento do último comando executado, que é esse carácter sublinhado aqui, o srbin env. Esse foi o último argumento do último comando executado. E também isso é exportado. Maravilha! Então entenderam a ideia do environ, que é como a gente acessa esses dados. Mas e a outra forma? Você falou que tinha duas formas de exportar dados. Então veja, aqui eu criei a variável nome e exportei para todo e qualquer processo que venha a ser iniciado a partir de agora por esse shell. Mas eu não queria fazer isso, eu queria exportar apenas para a execução do meu script aqui, que inclusive tanto faz ter Luiz Carlos aqui ou não. Tanto que eu vou fazer assim ó, essa segunda forma é a gente fazer atribuições antes da invocação do que quer que a gente esteja executando. Então a gente pode fazer assim ó, nome igual e eu vou colocar aqui Helena, que é o nome da minha filha que tá morando lá em Curitiba, tá estudando design na faculdade, tá indo muito bem. E aí está, Helena. Ok? E quando executar agora, o que vai acontecer? Bom, eu vou ter outro valor para a variável exportada nome, que não é o valor que tá indo para todo mundo. Para este processo, eu estou exportando nome com este novo valor e eu tenho salve Helena. Ok? Luiz Carlos ainda tá aqui porque é argumento, tá vendo? Mas aqui não, aqui é variável que está no vetor ambiente. E aquele outro valor da variável, ó, se eu fizer eco da expansão de nome aqui fora do AWK, olha só, ainda é Luiz Carlos. É o mesmo que eu exportei antes, tá? Aliás, aqui expandiria exportando ou não, porque eu estou no próprio shell. Então este dado pertence ao ambiente de dados do shell, por isso que não se fala variável de ambiente. Tá certo? Para não dar esse tipo de nó na cabeça. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?